A Fundação Hard tem o prazer de apresentar o Dr. Michael Pingui e seu matriz de laser argon. A matriz do laser argon funciona em nível submolecular e permite-nos controlar o tipo de núcleos atômicos que o laser afetará. Nesse caso, eu designei que o laser corte somente matéria inorgânica ou metal, deixando a matéria orgânica a abóbora intocada. Esse laser poderá salvar milhares de vidas atingindo certos tumores e tecidos. O laser pode ser programado com uma precisão detalhada. Todos estão aplaudindo a coisa errada! Tenho a sensação que ainda não acabou. Ele de novo, não. É melhor sairmos daqui. Não você, Pat. Você fica e tira mais forte. Eu vou ficar mesmo, mas posso estar ocupado demais para as fotos. Não posso deixar você e a senhora Hard ficarem com os créditos pela minha invenção. Nós dois trabalhamos nela. Pingree, você é meramente meu assistente. E quanto à senhora Hard, ela tem uma dívida comigo e eu vim comprar. Lamento, Topos. Dessa vez você ultrapassou... ...dos limites. Esse laser vai curar um probleminha que eu tenho há muito tempo. O grande chato, o Homem-Aranha. Quem diria? Esqueci que estava programado para não cortar matéria orgânica. É uma pena que os teitáculos do Dr. Topos sejam inorgânicos. ... ... ... ... ... Saia! Saia do caminho! Saia! 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 Oh! Homem-Aranha! Você está bem? Eu estou, mas ele está fora de si. Topos, você me deixou muito bravo. Não vai se salvar. Dessa vez, não. O que é que o Homem-Aranha não deixa o doutor Octopus escapar? Oh, não! Isso vai explodir! Krant, agora eu tenho que salvar esse palhaço também! Parado, malandro! Fica parado aí, Homem-Aranha! Lamento, senhor, mas mesmo com o meu desconforto atual, tenho todas as mãos que preciso. O que foi que eu fiz? Como pude ser tão irresponsável? Tchau!